Tecumar Pereira Duarte, tuas datas. Na perna, somente o nome e duas datas. Mas não, nas datas, os dois sinais para o nascimento, a estrela, a cruz para o nunca mais. Estrela e cruz, tuas datas e uma fita entre as estacas que marcam início e fim. Mas, o laço final, entre as duas, tanta história que o tempo não vai guardar. Que se um dia fosse escrita para que pudesse ser linda, do início ao fim da vida seria marcada em qual? Maiúscula no começo, no fim, um ponto final. Mas, quando a interrogação, espantos e reticências nas emlinhas da vida, condiga em seu coração. Era uma vez um piazito e um mundo por descobrir. Um medo que faz tempo e chupar pão para dormir. Distintos somos para lembrar. Tô, pai, gritos com gato. Da mãe, vozes de acalantos. Depois, um viver de espantos numa terra por povoar. O ritual das madrugadas voltou um pouco de chão. Rodeis, tomas, rodeis. Ainda não tinha barba quando veio de vez. O pai era maragato. E se foi daquela vez, se juntaram nove deles. Uma atropilha de sanhos. Uma espada. Um mosquetão. Leu-se o vermelho e sua santo. Junto ao acero da mão. Tanto a Deus para nunca. A vida seguiu um guardiante com seus ciclos naturais. Num guardiado de confiança que enfrentou um torobaço para o bairro. Uma caminata. Ou a sombra de um bordeiro na casa da namorada. Casamento foi novo. Onde o amor foi morado. Muito trabalho. E os filhos chegando como angolinhas. Para encher a casa de solos. Depois, a necessidade de dar escola para os piás. A mudança para o povo. Enchiu o barco para trás. O barco onde deixou o nome. Como campeio de bebê. Não nascer esse cavalo que pegasse de mau jeito. Numa rodada atrás dele. Vista a destreza de sódio. Pissar para ele. Pissar para ele no mal. Lá saiu do centro de pé. Nunca olhei. Era o respeito quando apartava no vinhos. Amagava na paleta. E pio alçado no freio. Tirando a perda. E pio alçado no fraqueiro. Se o muio olhasse o seu muelo. Pantava o pé no freio. Vinha um branco para rodar. Quando desatava o laço. Pudia chegar com a marca. Pudia especificado no chão. Se o muio vinha cavalo. Pudia a cor patacoada. Passou a mão do cabesto. Num arremedo de laço. E fez passar a cordeira. A cebua da cordeira. Na cincha do seu pedaço. Noutra feia. Um touro pampa. Que refugava a bandeira. Polhou a ângua e semeiva. Trapelando o cavalo. Livrou o pego da carga. E se juntou com o touro. De encontro sobre a paleta. Contra aquela massa bruta. Sem deixar virar de frente. E abaixando o trançado. Com toda a força no braço. A mão vadeira subiu. Cavalo e touro guardiando. Nessa peleia de morte. Até que não de repente. Com a ajuda de Deus. E sorte. O tão tonto alzaço. A não morreria. Troperias como essas. Eram coisas costumidas. Levaria horas e bandeiras. Contando essas cauchadas. Tequilo. Em qualquer serviço. Um bom sempre compromisso. E nunca me ficou guardiado. Mesmo sendo em minha família. Pelos filhos. Se fazia dócil. Com voz de vergonha. Com voz de vergonha. Quando contava uma história. Ou segredava tantos. Dorme criança linda. Teu som doce. O cu. Porque não tens ainda. Cuidados como tu. E as mãos ásperes. Pesadas. Calejadas. Calejadas pela linha. Eram suaves. Como asas. Acariciando os cabelos. Da criança adolescente. Quando meus irmãos se foram. Buscando rumo e razão. Fiquem ouvindo os seus causos. Vendo o seu envelhecer. Hoje. Sinto que essa pedra. Com duas dadas. Um nome. Resume a vida do homem. Como num livro fechado. E ao relembrar o passado. Como minha referência. Nesses versos. Choro a ausência. E que fez tanto na vida. Que aqui. Vejo resumida. A nome. Com dois sinais. Uma estrela. Pra um começo. É uma cruz. Pra um nunca mais. Pra um nunca mais. Obrigada. A continuada. A continuada. A continuada. Obrigado.